Pois é, a segurança nas escolas continua ganhando repercussão, inclusive foi pauta também hoje entre os deputados na sessão da Assembleia Legislativa. E é pra lá que nós vamos agora ao vivo com Gerson Assofi. Como é que tá, Gerson? Tudo bem aí? Foi assunto também essa coisa da segurança nas escolas? Primeiramente, bom dia! Exatamente, Totó. Foi sim assunto por aqui. Bom dia pra você e pra todos que estão nos acompanhando aí em Três Lagoas. Foi assunto aqui na Assembleia Legislativa não só hoje, mas ao longo dessa semana, né? A gente acompanhou aí nos últimos dias diversos ataques e ameaças sendo feitos em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. E esse assunto já vem sendo debatido então aqui na Assembleia Legislativa há muito tempo. Diversos projetos voltados para aumentar a segurança na escola já foram apresentados pelos deputados aqui na Assembleia e continuam tramitando por aqui, esperando aí as comissões permanentes fazerem essa vasculhada nesses projetos e então analisarem corretamente. E hoje também foi assunto aqui na Assembleia Legislativa essa questão da segurança nas escolas. Esse assunto partiu de um debate puxado pelo deputado estadual, professor Rinaldo Modesto do Podemos. Ele que também é presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Então ele puxou esse debate. Ele que participou da reunião ontem com o governador Eduardo Rídeo. Essa reunião mostrada aí na matéria, eu também estava acompanhando por aqui. Quem também participou da reunião e também debateu esse assunto hoje aqui foi o deputado estadual Coronel Davi do PL. Ele já é o presidente da Comissão de Segurança. Então ambos os presidentes das comissões aí mais importantes nesse momento puxaram esse debate aqui na Assembleia Legislativa falando sobre a importância de aumentar a segurança nas escolas. Falando que o governo do estado em nenhum momento fugiu da responsabilidade. Ao contrário, se mostrou responsável e mostrou aí diversas ações voltadas para as escolas aqui de Mato Grosso do Sul. E além deles, muitos outros deputados falaram. A nova deputada Gleice Jane do PT, que é professora na cidade de Dourados, também falou sobre essa questão da segurança. O próprio deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, também falou. Então um debate amplo que está sendo feito aqui. Alguns projetos de lei também foram apresentados hoje aqui. dois projetos de lei voltados para a área da educação foram apresentados pelo deputado estadual Antônio Vaz e também pelo deputado estadual Márcio Fernandes. Então esse assunto continua sendo muito debatido aqui na Assembleia Legislativa e todos os deputados se colocam à disposição do governo do estado para auxiliar com medidas, com ideias que possam aumentar a segurança aqui em Mato Grosso do Sul. e os projetos continuam tramitando por aqui. E eu continuo, lógico, acompanhando qualquer projeto que for aprovado nesse sentido de aumentar a segurança nas escolas. Eu vou estar trazendo a informação para vocês por aqui. Obrigado, Gerson. Obrigado pela sua participação. Gerson Assofi é o nosso integrante lá da CBN Campo Grande, emissora, que também faz parte do grupo RCN de Comunicação. Obrigado, Gerson.